Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 31 a 35 Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo Havia uma multidão sentada ao redor dele Então lhe disseram tua mãe e teus irmãos estão lá fora a tua procura Ele respondeu quem é minha mãe, quem são meus irmãos E olhando para os que estavam sentados ao seu redor Disse aqui está minha mãe e meus irmãos Quem faz a vontade de Deus este é meu irmão, minha irmã e minha mãe Grande elogio para Nossa Senhora Fazer a vontade de Deus Quem é que disse eis escrava do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra É claro, ela foi a primeira no cumprimento da vontade do Senhor Na vivência da sua palavra Mas reflitamos um pouco e vivamos este parentesco com Jesus Quando uma pessoa quer adotar um filho Todos os processos legais Então a pessoa vai ver se dá certo com aquela criança ser adotada Alguns até fazem seleção muito complicada por raça E daí por diante, por certas condições Que são, às vezes chegam a ser discriminatórias Tá bom Mas você vai dizer Existem algumas condições para fazer essa adoção E muitas pessoas fazem até informalmente Há gente que entra na família da gente E que se torna uma pessoa de casa Há pessoas que são acolhidas realmente De uma forma completa numa família Aí nós nos candidatamos a ser membros Da família de Jesus Qual é a carteirinha para entrar? Qual é o documento que nós precisamos? Qual é a certidão para eu mudar E ali colocar como parente de Jesus Como membro da sua família? Não é uma questão de sangue Não é uma questão de raça Mas é de fazer a vontade de Deus Colocar em prática a palavra dele É a condição para eu entrar nesse parentesco com Jesus Esse gente, esse parentesco No entanto É uma alegria imensa Posso fazer parte da família de Jesus Preciso descobrir a cada dia O que fazer para ser mais e mais Membro dessa família Aceitar a proposta de Jesus Pedir o privilégio desta adoção Aliás, a adoção nós já temos Porque fomos batizados E para viver essa adoção Aqui está o caminho Fazer a vontade de Deus É palavra de vida eterna Legenda a она Muitos Muitos E para viver essa da família